Foi romântico, gente. E falando em amor e falando em romance no ar, agora tem um romance que está chamando a atenção. Ô louco, bicho! É! O romance que está chamando a atenção com o filho de Fausto Silva. João Guilherme, que estreou na TV Ao Lado do Pai, está de namorada nova. Sim, é uma versão recente, gente. Eles são muito lindos juntos. Ela é mãe de três filhas. O nome dela é Schneider. Ela é brasileira mesmo, tá? Ela foi casada, inclusive, já com o Mário Bernardo Garneiro, que é irmão do Álvaro Garneiro. Ela é nascida no Piauí. Ela era modelo e foi vencedora do concurso Elite Model em 2001, antes mesmo do João Guilherme nascer, gente. Ah, entendi. Mas quantos anos ela tem? Ela tem 33 e ele tem 17. Pera, 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 pera. João Guilherme, filho de Fausto Silva, tem 17. 17. A tal da Schneider, namorada dele, tem? 33. 33, 16 anos. Acho que tudo bem. Ele é bailando do Faustão? Não, não é bailando do Faustão, não. Assim que o filho do Faustão, então, postou essa foto aí com a nova amada dos amigos. Claro, foram lá, desejaram sorte ao rapaz. Seus lindos, escreveu a Sabrina Sato. Já o El Celular e o Léo Picom, amigos do João, também vibraram com essa felicidade aí do amigo. Ela é muito linda mesmo. Carolzinha, vamos buscar agora seus conhecimentos de amor aí, da Venenosa do Amor. Dá pra suportar uma diferença de idade tão grande? Põe aquela foto dos dois, Arnond, por favor. Ele tem 17, ela tem 33 e é uma mulher vivida. Poxa, uma mulher que já foi casada e tem três filhos. O que você acha? De verdade, eu acho que dá. Sou eu quem tem telhado de vidro que não atire a primeira pedra. Eu acho que dá sim. Só que um garoto de 17 anos com uma mulher de 33, eu acho que é mais complicado. Sabe por quê? Eu sei que a mulher amadurece mais cedo. É, por exemplo, vamos imaginar que ele tivesse 30 anos e ela tivesse 46. É diferente? Por quê? Porque ele já viveu um tanto a mais. Você já sabe, já teve 17 anos. É assim, talvez ele seja um pouco mais maduro porque já trabalha, tá lá com o pai, cresceu nessa... Né, no mundo da televisão, tá trabalhando. Mas, não sei, eu acho que um menino de 17 anos, eu não sei se ele já está preparado para um relacionamento com uma mulher de 33. Que é uma mulher, né? Sei lá. Vamos perguntar para o povo se eles acham que pode dar certo? Ó, põe para a gente aqui, por favor, Isaac, os nossos gloriosos emojis. Eu quero que você me diga se você acha que pode ou não dar certo. Na tua opinião. Ó, Juliana, eu acho que vocês estão caçando o pê-lo em ovo. Tem tudo para dar certo esse relacionamento. Isso, amarelinho. Não tem nada de exceção de idade, não. Que era ele de 17, era 33. Não, Juliana, eu acho que é difícil, hein? A diferença de idade é grande. Como disse a Carol, a cabeça dos dois é bem diferente. Manda para a gente aqui, Carol. Vai. O que você acha que vai dar? Eu acho que o pessoal vai falar que a gente está certo. Que acha que essa... Não é... Não é... Que fique bem claro. Não é a diferença de idade que eu acho que é um problema. Eu acho que o povo vai falar que não. Eu acho que ele é muito novo. Eu acho que o povo vai falar que tem tudo para não dar certo. Isso que eu acho. Pode dividir, Arnond, aí. Sei não, hein? 321-0893. Vamos ver. Olha lá. Está dividido por enquanto. Vai ter muita gente achando que não, hein? É. Está dividido. Quem acha que vai dar certo, manda o amarelinho. Quem acha que não, não, não vai dar certo, não, manda o vermelho. Olha, tem um ali que está bem dividido, manda os dois, inclusive. Agora tem mais gente mandando vermelho, Carol. É verdade. Não fala que a mulher amadurece mais cedo? Então, eu acho que por isso também que pesa um pouco. Mas é o que eu acho. Eu acho que o João é muito novo para ela de 33. Mas eu não sei. De repente dá certo. A gente nunca sabe. São riscos que a gente corre em nome do amor. Você sabe quantos anos tem o filho mais velho dela? Não é muito velho, não. Que seria uma comparação... Seria uma comparação de um minuto? Só para a gente... Será que tem 33? Acho que deve ter o quê? 33? Deve ter uns 15. Se tiver, é. Uns 10? É, porque se em 2001 ela foi... É, talvez, não sei. Não sei. Com certeza essa história vai dar o que falar e vai ter mais notícia disso ao longo da semana. Nós estaremos de olho aqui, ó. Mas agora mudando de assunto para um assunto que a gente...